Elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a figa, é o vão, festa da curieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de mar. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, os tilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro e o sábado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, um pouco sozinho. Preda, caminho, foco, sozinho Pedra, caminho, foco, sozinho Pedra, caminho, eu tô